Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1690, de hoje, quarta-feira, 10 de agosto de 2011, vamos às manchetes. Pesadelo do 174 volta a assombrar o rio, vai explodir, bandidos com granada sequestram o ônibus. Johnny King com suspeita de câncer. Essas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxi.com. Seus da coleção Disney e Turma Animada, na página 51 de um dia. O Jornal André Amorim começa agora. Essas outras notícias você vai saber, vamos mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daio. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 Kilohertz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minha Dinha O que é um pontinho marrom no mar? Não sabe? Um camarão! As notícias, por favor. 5... Ajudei! There's only one place for I am a sin the morning. 66 WNBC. O Jornal André Amorim. Oi! 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 Jornal X, anti-noticias até o fim. Ae! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Pesadelo do 174 volta a assombrar o rio. Vai explodir. Bandidos com granada sequestram ônibus. Policial do BOPE sobe no ônibus em poder dos bandidos durante a negociação. Armados de pistolas e explosivos, três bandidos fizeram 11 reféns em ônibus da linha Praça Mauá, Caxias, ontem à noite na Avenida Presidente Vargas. Os assaltantes ameaçaram e explodiu o ônibus. Houve cinco feridos ativos, um deles é PM. Dois criminosos foram presos. Motorista fugiu e um dos passageiros dirigiu o ônibus por 500 metros. Após 35 minutos de negociação com policiais, bandidos se entregavam. Homem à socorrida em maca, após a PM cercar a Avenida Presidente Vargas. Um dos bandidos presos usava gravata. Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia. Johnny Kine com suspeita de câncer. Médicos investigam-se, ator Reinaldo Gianni Kine, internado há 10 dias em São Paulo, tem a doença. Detalhes na página 37 do dia. Para quem não sabe, Reinaldo Gianni Kine foi até casado por alguns anos com a Marília Gabriela. É, aquela mesmo, que apresenta o De Frente com o Gabi na SBT, o Roda Viva na TV Cultura e o programa Marília Gabriela no GMT. Aliás, saúde para o Reinaldo Gianni Kine, viu? Melhor para ele, viu? É isso aí. Aliás, eu vi um filme do Reinaldo Gianni Kine com a Paula Oliveira, chamado Entre Lençóis. Isso foi há quase três anos, né? É isso aí. Foi lá no Carioca Shopping. E agora, as notícias do site Bofo Chico. A Fazenda. Duda é expulsa por ter agredido o Tiago Galhaço. O anúncio foi feito na noite de ontem, terça-feira. Duda é um convite que deu um tapa na testa de Tiago Galhaço durante um jogo de basquete na piscina, alegando que ele pegou em seus seis, acabou sendo expulsa da atração. Ela que se desculpou pelo ato, correu esse risco, já que a agressão física em reality show causa expulsão. Brito Júnior lembrou do manual e das regras em que os participantes leram antes de entrar no programa. O anúncio foi feito por Brito Júnior na noite de ontem, terça-feira, dia 9. Ou na mais ligada de ontem para hoje, né? No lugar da lutadora de boxe, vai entrar um novo participante no programa. Ao receberem a notícia da saída de Duda Jankovic, boxeador, da sede, alguns companheiros como o Tiago, a vítima inclusive, choraram. É aquele negócio, né? Há regras que precisam realmente ser cumpridas, né? É isso aí. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Mark Anthony revela detalhes de sua vida com Jennifer Lopez. O cantor disse na entrevista prévia à separação que J. Lo costumava gritar com ele. O cantor, Mark Anthony, assegurou em uma entrevista antes do anúncio de sua separação que Jennifer Lopez gritava por ele chegar tarde em casa. A entrevista foi realizada para a revista OU, antes da ruptura do casal. Enquanto Jennifer se dedicou a falar na coleção de roupas que não saiam juntos, o cantor de 42 anos revelou detalhes de como é a sua vida no casamento, segundo o público jornal Daily Mail. Você sabe, somos como quaisquer pessoas. Temos nas reuniões durante o dia, então gostamos de voltar para casa e ver um filme com as crianças. Ela sempre gritava comigo quando eu chegava em casa à tarde. Tudo isso é muito normal para ela, declarou Anthony. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 1690 de hoje. Sim, domingo, não, quarta-feira, 10 de agosto de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura nos lincar contigo, hein? Assim é, abapai. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.